Boa noite. Pois não, posso ajudar? Posso entrar? Não, quem é você? Isso não importa. Eu tenho que ir! O que é isso não? O que você tá fazendo? Fica quietinho, rapaz! Eu sei que é você, garota! Cala a boca! Boa noite. Pra trás! Senão eu vou atirar! Que íntimo. Quem te mandou aqui? O quê? Que merda é essa? Isso por você ter relado na minha namorada. Agora! Quem te mandou aqui? Resposta errada. Última chance. O Coringa! O Coringa! Liga pra ele. Coringa. Você não me conhece. Mas vai conhecer. Porque eu sou filho do chefe da mafia.